Olá, tudo bem? Hoje a nossa participação é especial. Vamos mostrar o crescimento da Urufina em 2011, o sucesso da empresa Agrociência, unidade de defensivos agrícolas, no primeiro ano no mercado e a forte presença nossa aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio, pelo Agrocanal e Canal do Boi. 2011 foi um ano marcante para a Urufina. A empresa se consolidou como a maior indústria veterinária brasileira. Os produtos conseguiram alcançar a liderança em vários segmentos e eles contribuíram para a sanidade e ajudaram o pecuarista a desenvolver a pecuária mais competitiva do mundo. O produto escolhido para desverminar o rebanho de 1.500 animais Nelore foi o Master LP 4%. Por aqui são seguidas as boas práticas. A vacina fica refrigerada e a aplicação segue as recomendações veterinárias. O uso do brinco na mosca e do Fluatac Duo garante a proteção contra os parasitas. Todo protocolo desenvolvido pela Urufino para o controle de pragas é seguido à risca. Usando corretamente o Fluatac Duo, os índices de infestação dos carrapatos permanecem muito baixos. Para o Urufino, na área de bovinos de corte, bovinos de leite, foi um grande ano, o ano de 2011. Tivemos aí como destaque a consolidação do lançamento do grande produto que foi o Fluatac, um produto que esteve presente aí pelo país todo, tratando animais e tendo sucesso nos seus resultados. Gostaríamos de agradecer a participação de todos no ano de 2011. Para o ano de 2012 estaremos aí de volta com muitas novidades, com muitas ações e sem dúvida consolidando a atuação da Urufino no campo. Em busca do melhoramento genético e da diminuição do tempo de parto, a inseminação artificial em tempo fixo, IATF, se populariza a cada ano no Brasil, em gado de leite e corte. E a Urufino está presente nesta biotecnologia com a linha de hormônios, que traz excelentes resultados para as propriedades. E os exemplos em 2011 foram muitos. Nós estamos tendo resultado satisfatório, bem satisfatório. A fazenda, na estação de monta de 2010, nós tivemos índice de emprego na hora de 85%. Já utilizamos sincroforte, sincrocio, sincrodial e o sincrogeste, que tem tido um resultado fantástico aqui na propriedade. A IATF, com o crescimento que vem, mais de 30% ao ano, não tem como fugir dessa realidade. É uma tecnologia que pode ser implantada em qualquer lugar do estado do Mato Grosso do Sul, tanto na Serra quanto na região do Pantanal. O melhoramento do rebanho foi surpreendente, foi mais do que eu esperava. Eu estou muito satisfeito com o melhoramento e eu vou investir, estou acreditando e nós vamos para a frente. A gente busca que a fazenda siga evoluindo na parte de resultados econômicos. E a parceria com a Urufino nos ajuda muito nesse sentido. A gente vai fechar o ano de 2011 com aproximadamente 1 milhão e 700 mil protocolos. Ou seja, nós estamos aí próximo a 27%, 28% do número total de protocolos comercializados. Também com o crescimento da ordem de 27% a 28%. Na linha como um todo, a linha reprodutiva, o crescimento nosso é um pouco mais expressivo. Nós estamos fechando em torno de 35%, por exemplo, com o sincrocil, que é a prostaglandina com certeza mais vendida do mercado brasileiro, rompendo a casa dos 3 milhões e meio de doses comercializadas. Isso tudo graças a você, pecuarista, que está nos ouvindo, que tem utilizado e principalmente que tem nos dado crédito e tem feito esses produtos que a gente produz aqui dentro da Urufino virar produto final, ou seja, virar bezerro, virar carne, virar leite. Isso então a gente tem muito a agradecer a vocês e desejar a vocês um excelente 2012, boas festas 2011 aí. A Urufino é referência para o produtor brasileiro pelas soluções para a pecuária. Neste ano, a empresa entrou forte na área agrícola. E com a agrociência, foi mais uma vez sucesso no agronegócio, com qualidade reconhecida. Um ponto importante no sucesso dos produtos é o uso correto, de acordo com a cultura, clima, equipamentos e principalmente com o técnico experiente. Após várias etapas de auditoria, a equipe da agrociência recebeu a boa notícia. Vocês estão sendo recomendados para a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001-2008. Terminar esse ano e estar aqui, podendo agradecer a todos e dizer que 2012, vocês podem contar ainda mais conosco, é um grande prazer. Agradecemos muito também a toda a nossa equipe, as pessoas que se juntaram a esse sonho de construir no mercado agrícola uma grande empresa nacional. Agradecer as pessoas da Orofino, do grupo Orofino, que tanto apoiou o nascimento da agrociência. Agradecer ao nosso distribuidor, a cooperativa, a revenda. E principalmente a você, nosso cliente, agricultor, amigo, que nos apoiou, que acredita na marca Orofino, que acredita no nosso trabalho, dizer o quanto foi importante para o nosso nascimento o seu apoio. A parceria entre a Orofino e o Sistema Brasileiro do Agronegócio existe há mais de um ano para trazer até você as melhores informações e desenvolver a agropecuária nacional. O Orofino em Campo completou em 2011 300 edições exibidas pelo Canal do Boi. As nossas equipes de reportagem percorreram 15 estados brasileiros, mostrando as dificuldades do campo e como conseguir o melhor resultado. Hoje nós somos 185 pessoas no campo, 185 técnicos, aplicando tecnologias, aplicando técnicas que permitem a melhor produção e uma melhor sanidade do rebanho. O programa Orofino em Campo permitiu isso, a difusão onde os nossos técnicos não chegam. E aqueles produtores que têm interesse podem entrar em contato com os nossos técnicos e chamá-los para visita em suas propriedades, ou mesmo procurar os técnicos das suas cidades interrogando sobre como aplicar aquela técnica que ele viu no programa Orofino em Campo, que hoje chega a aproximadamente 27 milhões de lares. 2012 promete, afinal, Orofino vai completar 25 anos de história, sempre levando as melhores soluções para o campo. Trazendo desenvolvimento para o agronegócio brasileiro e participando do seu sucesso e do crescimento do nosso país. Olá, telespectadores do Grupo Orofino. Falo com você, homem do agronegócio brasileiro, nossos clientes, produtores, amigos, parceiros de desenvolvimento dessa nossa atividade. Quero dizer a vocês que nós tivemos um ano de 2011 esplêndido, geramos um resultado muito importante dentro do nosso negócio e quero agradecer a todos vocês por mais este ano, por mais essa parceria de trabalho. Tenho certeza que esse nosso trabalho em conjunto, junto aos nossos queridos produtores, junto ao nosso agronegócio, tem gerado frutos importantes para a modernização do nosso país e a melhoria da nossa competitividade e aquela nossa tão sonhada realização dentro do agronegócio brasileiro, que é gerar mais resultado com aquilo que Deus nos deu, que foi uma capacidade de ter terra, de ter sol, de ter água, à vontade para nós fazermos as nossas atividades do agronegócio. Quero agradecer a todos vocês por todo o trabalho, por todo esse desenvolvimento e estamos juntos aí no nosso projeto para o ano de 2012 e, com certeza, levando muita energia ao campo, levando muita informação ao campo e gerando os melhores resultados para o produtor rural brasileiro. Eu gostaria de deixar aqui a nossa mensagem de um Feliz Natal, um próspero ano novo de 2012 e que a gente realmente realize os nossos melhores desejos e sonhos. Para encerrar essa participação, não poderíamos deixar de falar da parte social da Ourofino. Estamos agora na sede da empresa, em Cravinho, São Paulo, para mostrar o trabalho de fim de ano dos projetos Jovens e Cidadãos de Ouro, que com aulas de teatro e música produziram uma apresentação especial. Olhares atenciosos. A cada toque, sons que despertam um mundo diferente para crianças e jovens carentes. Uma oportunidade que renova a esperança de um futuro melhor. Muito legal, uma oportunidade que eu gostaria de ter há muito tempo, porque eu queria aprender a tocar flauta também. Desde quando minha prima entrou aqui, ela falava muito para mim e eu queria aprender também a tocar flauta. Eu sempre queria aprender música, aí não tinha oportunidade, né? Aí eu entrei no Ourofino, aí apareceu a professora de flauta, aprendi a tocar. O ensaio de fim de ano marca o fechamento de um trabalho que traz novos rumos e histórias. Quem participa dos projetos Jovens e Cidadãos de Ouro da Ourofino recebe mais do que estímulo de sons e notas musicais. Eles tocam e eu choro. Fico muito emocionada. Assim, eu falo que não tem preço, né? Esse é o retorno do professor, é ver o desenvolvimento do aluno. O espírito natalino também tomou conta das aulas de teatro, que além da expressão corporal, trouxeram a mensagem cristã de solidariedade. Uma simples encenação, recheada de significados e de valores. Sempre dá um fiozinho na barriga antes de apresentar. O que eu falar pra você não vai mais ter aula de teatro? Aí eu choro. Graças a Deus tenho essa oportunidade de estar aqui. O teatro vem justamente pra gente incentivar a questão da criatividade, ampliar o imaginário, trazer referências também, histórias que tragam valores, né? Que já estão muito perdidos no mundo de hoje. Então, acho que o teatro vai nesse caminho, nessa busca. É chegada a hora de passar a teoria para a prática. A plateia é especial, com colaboradores da empresa. A emoção toma conta de todos. É o espírito de Natal. Tenha você um Feliz Natal e Ano Novo. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto